Saudações, confrade e confreira! Você está na Confraria de Línguas Clássicas. Eu sou o professor Hudson Canuto e vou auxiliar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje, vamos para mais uma lição do nosso curso de latim. Estamos já na Lectio Decma Sexta, a lição 16 dessa segunda temporada, mas equivale à nossa aula 46 no nosso curso. Isso significa que temos já 46 aulas gravadas desse curso de latim. Passamos da metade do que está previsto para essa segunda temporada. Então, vamos com calma, acompanhando os progressos e avançando. O que vamos estudar nessa aula de hoje? O supino passivo e o gerundivo. Não vou adiantar agora o que seja, falarei deles mais adiante. O livro que estamos usando é o Grados Secundos, de Paulo Roney. E estamos entre as páginas 87 e 90 desse curso. Se você é novo aqui no canal, então, peço-lhe a gentileza de se inscrever, de fazer parte dessa confraria, de ser um confrade, de ser uma confreira. Venha, venha fazer parte aqui. Estudamos Hebraico, Grego e Latim. Esse símbolo é o nosso brasão e nele estão as letras iniciais da palavra Letra em cada uma das línguas que estudamos. Lítera, em latim, letra. Grama, em grego. E em hebraico, otte. Então, venha. Faça parte dessa confraria. Mas, lembre-lhe que, se você chegou aqui agora, seguir a partir dessa aula não vai lhe ser muito útil. Aconselho-lhe, portanto, a voltar para a playlist aqui do canal onde estão as aulas sequencialmente gravadas, o que lhe facilitará o aprendizado. No entanto, se você já estudou o Grados Primos e já fez parte do Grados Secundos, talvez você inicie da lição 41, da aula 41, porque ali é a primeira lição. Dessa segunda temporada. Vamos lá, meus caros, começar. Lectio. Aquele esquema que a gente sempre faz. Eu vou ler primeiro em latim, depois, se for o caso, você dê uma pausa no vídeo, tente traduzir a lição e depois volte para ouvir a tradução que eu farei. As explicações. Lectio decma sexta. De Coriolano. Orvilius. Iam novisti historiam septem regum et republicai liberai, quairite si quid adhuc scire cupitis. Sextus. Sextus. Saepe iam Coriolani nomen audivi. Explica nobis, magister, quis ille fuerit, quidique egerit? Orvilius. Caius. Caius Marcius Coriolanus, ducus Romanorum, qui Coriolos, volscorum civitatem, ceperat ex urbe in iuste expulsus est. Ad ipsos volscos, tetenditi, acion te, tetenditi ratus, e orunque auxilia a ceperit, adu indicandam in iuriam. Pause agora, tente traduzir, e volte assim que terminar. Lição 16, a respeito de Coriolano ou sobre Coriolano. Orvilius diz aos seus alunos, Iam novisti historiam septem regum et republicai liberai. Já conheceis a história dos sete reis, sete é uma palavra indeclinável, regum dos reis, dos sete reis, e republicai liberai, e da república livre. Quairiter, si quid ad hocas quirecúpites, perguntai ou buscai, perguntai, si quid, aqui era sinônimo de aliquid, si alguma coisa, si quid, si algo, ad hocas quirecúpites, se algo ainda quereis saber. Perguntai, se algo ainda quereis saber. Sextos, saipe, iam coriolani, nome naudiui, frequentemente, muitas vezes, não frequentemente, porque aqui o verbo não caberia, pelo menos na forma que está aqui, então, muitas vezes, ouvi o nome, muitas vezes, já ouvi o nome de coriolano, coriolano, é de segunda declinação, coriolanus, o nome de coriolano, explica nobis, explica-nos, magister, mestre, quis ille fuerit, quidique egerit, vejam meus caros, esse fuerit e esse egerit, ambos estão no mesmo tempo, que é o futuro perfeito, ou também algumas gramáticas, são chamadas de futuro segundo, esse futuro segundo, esse futuro segundo, dá a ideia, que a gente expressa, no português, através do futuro composto, então, aqui era assim, quem ele, terá sido, quidique et quid, e o que terá feito, agora, aqui a gente pode traduzir, pelo presente indicativo, quem foi, pelo imperfeito, pelo perfeito do indicativo, quem foi ele, e o que fez, ou seja, por que, por que, por que, sextos está usando, o futuro, o futuro perfeito, ou seja, por que, ele não sabe ainda, quem é, por isso que ele diz, quem ele, quem terá sido ele, talvez a gente, em português, dissesse algo parecido, com quem, com quem ele teria sido, o que ele teria feito, talvez fosse também, uma boa forma, de traduzir isso, Orbilius, Caeus Marcius Coriolanus, Dux Romanorum, qui Coriolos, Volscorum, quivitatem, queperat, ex urbe, in iuste, expulsus est, vamos lá, o nome dele é Caio, Márcio, Coriolano, que foi um general, um general dos romanos, um general romano, aqui, o latim usa, Dux Romanorum, um condutor dos romanos, um general romano, um general dos romanos, qui Coriolos, que expulsou, expulsus est, que expulsou, da cidade, injustamente, os Coriolos, a cidade dos Volscos. Adipsos Volscos, tetendite iratus, para os mesmos, os próprios Volscos, voltou, irado, voltou-se, ou dirigiu-se, dirigiu-se, irado, e, recebeu a Kepita, auxilia Euronk, e recebeu ajuda, auxilia, aí está no neutro plural, e recebeu auxílios, e deles, e deles, euronque, et eorum auxilia a Kepet, e deles recebeu auxílios, aduindicandam in Iuria, para vingar a injustiça. Coriolanus, Romano, saipe vincete, legatos Romanorum, qui ad pacem petendam misis sunt, repudiauvite, iam patriam, res dictu horribilis, op pugnaturus erat, cum ad eum mater et uxor a burbe venerunt. Fletu et deprecationem mulierum superatus, Coriolanus removite exercitum, atiqe, rique secundus poste tarquinio fuit, qui dux contrapatriam sua messeta. Continuação e final do texto. Coriolanus Romano saipem vincete. Coriolano venceu, muitas vezes os romanos. Lembre-se que o saipé tanto pode ser frequentemente quanto muitas vezes. Existe uma diferença. Frequentemente quer dizer que existe uma sequência quase que ininterrupta, ao passo que os muitas vezes denotam que há vitórias, mas não existe uma regra nessas vitórias, ao passo que o frequentemente indicaria a existência de uma regra. legatos romanorum, qui ad pacem petendam missi sunt, repudiavite. Aqui, olha, tudo no acusativo, legatos repudiavite. Quem? Coriolanus, que é o sujeito. Coriolanus repudiou, rejeitou, os legados dos romanos, os delegados dos romanos. Esses delegados eram um grupo, a gente chama em português de legado mesmo. É, os delegados. Os delegados eram aqueles enviados para cumprir uma determinada tarefa. Legatus romanorum, qui, aqui eles já passam a ser o sujeito, que, o relativo, repudiou, rejeitou, os delegados dos romanos, que, qui ad pacem petendam missi sunt, que foram enviados, missi sunt, lembre-se que essa forma do pretérito perfeito, né, dos verbos, na voz passiva, qui missi sunt, ad pacem petendam, que foram enviados para conseguir, para alcançar a paz, para pedir a paz. Iam patrium, res dicto horribilis, opugnaturus erat. Já, ele estava, esse já, a gente pode, Iam, pode traduzir por já, mas também, dá uma ideia de imediateza, né, ele estava, opugnaturus erat, ele era, ele ia, assediar, opugnaturus erat, estava por assediar, coisa horrível de se dizer, res horribilis, horribilis dicto, coisa horrível de se dizer, ele estava, para assediar, a pátria. Cum adelma, mater, etuxor, aburbel enerunt. Esse cum, veja, não tem nenhum, ablativo aqui, então, ele não é uma preposição, aqui ele vale como conjunção, conjunção temporal, quando, vieram, aburbe, desde Roma, ele estava fora de Roma, né, que ele estava, vingando-se de Roma, aburbe, desde Roma, quando vieram, desde Roma, até ele, sua mãe, e sua esposa. Mas, professor, por que você está botando sua mãe e sua esposa? Porque o latim, quando se trata da mãe, do pai, do filho, não precisa dizer, a não ser, nos evocativos, nos vocativos, botar, mater, mea, mas quando diz simplesmente, mater, etuxor, tem por certo, por óbvio, tratar-se da mãe, do sujeito, da mãe ou da esposa, aqui no caso, do sujeito de oração. E como a gente está tratando aqui, de Coriolanus, é de sua mãe, e sua esposa. Tranquilo aqui? Vamos adiante. Fleto, et deprecationemulierum superatus. Esse superato, está omitido, a segunda parte, que é o verbo composto, na passiva, superatus esta. Foi vencido. Quem foi vencido? Coriolanus, porque a gente está com o mesmo sujeito ainda. Superatus est, fleto, et deprecationemulierum. Ele foi vencido, pelo choro, e pela, pela, deprecação. Deixa eu ver, como é que a gente traduz isso em português? Que tem a palavra deprecar, mas ela não tem um sentido muito interessante, pelo menos não em português. pelo choro, e pela súplica, e pela súplica, eu vou traduzir no singular, porque aqui está no singular, e foi vencido pelo choro, e pela súplica das mulheres. que mulheres, que mulheres, mater, et tuxor. Coriolanus, removit exerctum. Coriolano, removeu, o es, o es, o es, o es, o es, até, foi vencido, né, foi, foi vencido, mas você pode vencer, vencido pelo choro, e súplica das mulheres, pode deixar assim mesmo, sem o verbo este, Coriolanus, removeu, te exerctum. Vencido pelo choro, e súplica das mulheres, Coriolano, removeu, retirou, o exército. Attico e rique, secundus, postitar quiniu fuit, quiduques contra a patria, sua messa. Vamos ver aqui, essa construção, pode, se a gente for traduzir, na ordem, tem que estar aqui, fica uma tradução estranha, mas veja, Attico e rique, secundus, postitar quiniu fuit, aqui está tudo bem, também este, rique, também este, foi o segundo, depois de Tarquiniu, de Tarquiniu, entendido o superbo, Tarquiniu superbus, quiduques contra a patria, sua messa. Quiduques contra a patria, sua, que foi, que fora, né, essa, que foi, que fora, um, um líder, contra a sua pátria. O supino, do supino, a gente já viu, alguma coisa, do supino ativo, lá, na, na primeira temporada, eu não me lembro muito bem, qual foi a lição, em que a gente viu o supino, mas já foi visto, mas vamos fazer aqui, uma recapitulação. O que é o supino? O supino, é uma das formas verbais, que a gente vai encontrar, quando diz o verbo, né, por exemplo, o verbo amare, amo, amas, quando faz, é, aquele, daquela forma, como está no dicionário, né, amo, amas, amauit, amatuma, amare, ou, alguns dicionários, vai aparecer, amo, amas, amare, amaui, amatuma. Esse amatum, essa forma que vai aparecer, ou a última, ou a antes, da forma do infinitivo, a depender de cada dicionário, essa é a forma do supino, tá certo? Então, vamos ver aqui, ali. O supino, é essa forma verbal, que substitui o infinitivo presente, depois de verbos que indicam deslocamento, ou movimento. O enite raptuma, vem roubar. Literalmente, a gente pode dizer, vem para roubar. Agora, agora mesmo no texto, a gente viu, que apareceu, a expressão, é, eu pensei, que tinha havido, no texto, uma, com o supino, não, supino ativo, mas não apareceu não, foi com o passivo, que a gente vai ver já. Agora, existe outra forma do supino, terminada em U, a primeira, terminada em uma, uma, de sentido passivo, que substitui o infinitivo presente, depois de certos adjetivos, como a gente viu, res, dicto, horribilis, apareceu no texto, horribilidicto, horrível de se dizer, mirabile uisso, admirável de se ver. Então, aqui estão as formas, amato, uisso, lecto, capto, audito, amado, de se amar, de se ver, de se ler, de se capturar, de se ouvir. E aí, há somente alguns poucos adjetivos, em que é possível utilizar, por isso, essa fórmula é muito comum, e, por não ser tão comum, assim como essa, a tendência no latim vulgar, foi que ela desaparecesse, e foi substituída, por outra forma, que é a forma do gerundivo, não era a mais exata, mas era a que, para eles faziam sentido, e, consequentemente, foi substituída, pela forma, do infinitivo, com a preposição, para fazer. Vamos para o gerundivo, agora. O gerundivo é um adjetivo triforme, portanto, ele vai ter os três gêneros, masculino, feminino e neutro, de sentido passivo, a gente tem o gerundio, que é de sentido ativo, amans, por exemplo, aquele que ama, que se forma, da maneira seguinte, tira-se a terminação tis, amans, amantis, tira a terminação tis, do genitivo singular, do participio presente, e ao radical, obtido, aman, acrescentam-se a terminações, dos, da, duma, amandos, amanda, amandum, assim, teremos, amandos, amanda, amando, que significa, aquilo que deve ser amado. A gente conservou isso em português, não como verbo, mas como, ou substantivo, ou adjetivo. a gente tem, por exemplo, uma coisa que quase todo mundo usa, que é uma agenda. O que é agenda? Agenda é o neutro plural, do, de, agendus, agenda, agenduma, que significa, as coisas que devem ser feitas. É por isso, vejam, que o nome indica bem isso. Amanda, o nome feminino, significa, aquela que deve ser amada. O gerum divo, de outros paradigmas, é o seguinte, wywendus, wywenda, wywendum, o que deve, wydendus, wydenda, wydendum, que deve ser visto, devendo ser visto, legendus, legenda, legendum, o que deve ser lido, devendo ser lido, capiendus, capienda, capienduma, o que deve ser preso, capturado, audiendus, audienda, audiendum, o que deve ser ouvido, devendo ser ouvido. O gerundivus, encontra-se geralmente, ao lado de um substantivo, preste atenção, porque ele é um adjetivo, um adjetivo verbal, então, espera-se, que ele esteja junto de um substantivo, com o qual forma uma expressão adverbial, assim, ad vindicam da minioriam, que a gente viu no texto, para vingar a injustiça, literalmente, era para a ofensa, devendo ser vingada, ou, eu acho que aqui, talvez, se houvesse, para a ofensa, que devia ser vingada, e a gente traduz, como, para vingar a ofensa, para vingar a injustiça, ad pacem petendam, equivale ao português, para a paz, devendo ser pedido, isto é, para pedir a paz, não se deve confundir, o gerundivo, com o adjetivo verbal, ou adjetivo verbal, com o gerúndio, que já vimos, no, na primeira temporada, adamanduma, amandi, amando, amando, o gerundivo, só tem, veja, aqui, é, é, o gerundivo, é a declinação ativa, do infinitivo, então, você tem o nome nativo, amare, acusativo, amandum, genitivo, amandi, dativo, amando, e ablativo, amando, isso aqui, o amar, aqui, é a forma passiva, é a forma passiva, e ele, não é, é, não é, propriamente, uma declinação, do infinitivo, é essa a diferença, ele é um adjetivo, propriamente dito, e aqui não, aqui é um verbo, de verdade, e aí a gente termina, com esses exercícios, eu ainda estou tentando, atualizar, os exercícios, lá no grupo do telegram, consegui um pouquinho de tempo, para ir fazendo isso, retomar, essa, as colocações lá, das correções, das atividades, mas, vocês fiquem acompanhando, por lá, que eu vou, é, seguir, atualizando tudo, direitinho, meus caros, se você chegou até aqui, espero que tenha gostado da lição, se gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, aquela pessoa que, que você sabe, que quer aprender, ou que está estudando latim, mas que, não está inscrito no canal, e tem acompanhado, as nossas lições, envie para seu colega, envie para seu amigo, que gostaria de estudar latim, para que a gente, vá ampliando, essa rede, de estudo, de estudos clássicos, aqui no Brasil, e, vamos, vamos adiante, porque, é o que a gente tem, há uma coisa, que ninguém poderá roubar de nós, que é, as coisas, que são as coisas, que a gente aprendeu, que são, que são, que é a nossa educação, certo? Então, se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações, para ser avisado, de todo vídeo novo, que suba aqui no canal, eu acho que é só, meus caros, espero que tenham tido, que tenham tido, essa aula, deveria subir, no dia 25 de dezembro, eu sei que ela vai ficar, gravada, para a posteridade, mas, se você está, se, eu vou fazê-la subir, no dia 26 de dezembro, porque eu sei, que no dia 25, as pessoas vão estar, com suas famílias, no convívio, então, aproveitem as suas festas, que tudo, corra muito bem, para vocês, e, o alerta, até breve.